Olá pessoal do YouTube, eu sou David Technew, o estagiário empreendedor e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma dica muito rápida, como cancelar a assinatura de um app na Google Play, então você assinou o aplicativo e você está na fase de testes dele ou você simplesmente quer cancelar o aplicativo, então você simplesmente precisa fazer um passo a passo muito simples que eu vou mostrar para vocês, antes disso inscreva-se no canal, vamos passar aí dos 101 mil inscritos, acesse os nossos vídeos sobre tecnologia, finanças e muito mais, você precisará ir na Google Play, então é só você vir aqui ó, na Play Store, a loja de aplicativos do Android, vir aqui nessa parte aqui de cima e a parte de assinaturas, quando você entrar aqui você vai ter suas assinaturas, no caso eu assinei aqui pelo menos a parte gratuita do Kinscanner, então que ele é R$12,71 por mês, então clicando aqui no aplicativo, lá embaixo tem a opção cancelar a assinatura, então vem aqui em cancelar a assinatura, ele vai me perguntar o porquê, você pode colocar qualquer uma, eu vou colocar aqui razões financeiras, continuar, ele fala aqui para tentar me convencer a continuar e eu vou cancelar a assinatura, cancelando, pronto, nenhuma, tudo certo, assinatura, cancelado, eu posso reativar, tá, porque eu tenho um tempinho gratuito ainda, mas eu vou deixar cancelado, então esse é o vídeo, muito rápido, muito simples, para mais dicas rápidas, dicas simples, é só se inscrever no canal e até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like galera, tchau, tchau!